Conde do Forró, Maltratando os Corações Não fez questão de dar nenhuma explicação Deixando a minha mente abandonada na escuridão Pensando em você E agora você volta batendo em minha porta E o que passou não importa mais Só se vou pra você porque eu me feri E eu não quero mais sentir E agora diz qual é a sensação de me perder Então diz como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir Então me diz qual é a sensação de não estar feliz Porque aquele é alguém que te amou e sempre te quis Vou embora Então me diz agora Conde do Forró Eu passei no desespero da sua ligação Sentada no sofá da sala com o celular na mão Até adormecer E agora você volta batendo em minha porta E o que passou não importa mais Só se vou pra você porque eu me feri E eu não quero mais sentir E agora diz qual é a sensação de me perder Então diz como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir Então me diz qual é a sensação de não estar feliz Então me diz qual é a sensação de não estar feliz Porque aquele é alguém que te amou e sempre te quis Vou embora E agora diz qual é a sensação de não estar feliz Então me diz qual é a sensação de não estar feliz Porque aquele é alguém que te amou e sempre te quis Vou embora Então me diz agora Conde do Forró Maltratando os corações Então me diz agora Maltratando os corações Maltratando os corações